Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 14, versos 1 a 3. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olhe o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A palavra hebraica por Davi para definir insensato é a palavra nabal, que significa pessoa bruta, semelhante a um animal teimoso. Esses insensatos que dizem não a Deus não sofrem necessariamente de falta de inteligência. O que lhes falta é sabedoria e discernimento espiritual. E isso, consequentemente, afeta a sua moral e o seu coração. Billy Sunday, um grande evangelista americano, costumava dizer que os pecadores não conseguem encontrar Deus pelo mesmo motivo que criminosos não conseguem encontrar policiais, simplesmente porque não estão procurando. É por isso que quando as pessoas deixam Deus de fora da sua vida, elas se corrompem e praticam abominações. Quando eu olho para o carnaval, eu imagino Deus extremamente angustiado por verem em tão poucos dias milhões de pessoas numa busca desenfreada por algo que eles denominam de alegria, liberdade, curtição. Eu não consigo imaginar Deus aplaudindo uma festa onde o nudismo, o sensualismo, o erotismo, a prostituição, o adultério, as drogas, as doenças sexuais, a violência, os arrastões e o alto consumo de bebidas alcoólicas destroem vidas e vidas preciosas. São poucos dias de folia e ao final deles, muita tristeza, famílias e relacionamentos destruídos por causa da traição, mortes por overdose de drogas, acidentes de trânsito, assaltos, grande número de homicídios e brigas. Quantas moças perdem sua virgindade na loucura do carnaval e ficam grávidas prematuramente? Quantas crianças são roubadas da pureza da sua inocência? Quanta violência e loucura em nome do prazer? Um prazer passageiro, que não preenche a alma, pelo contrário, só aumenta a solidão, as frustrações e ainda traz o peso da culpa. É por isso que Deus não aplaude o carnaval. A motivação do cristianismo é outra. No cristianismo há uma busca pela alegria, mas é uma alegria permanente e duradoura. E você sabe como essa alegria é encontrada? O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 14, verso 17, ele diz Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, o cristão pode ser feliz sem músicas, bebidas, drogas e prostituição. A verdadeira alegria vem da presença do Espírito Santo em nossa vida. Por isso, mesmo que alguém me diga que em alguns lugares o carnaval é uma festa que reúne apenas famílias, amigos, crianças, ele ainda continua sendo uma festa que corrompe e destrói os valores morais e espirituais que temos na palavra do Senhor. O meu desafio a você é que nesse período você busque com a sua família um lugar tranquilo ou mesmo dentro da sua casa, proteja a sua família da influência devassadora do carnaval. E eu quero terminar esses minutos lendo para você Gálatas, capítulo 6, verso 8. Paulo diz assim Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Então nunca se esqueça, os prazeres do carnaval duram poucos dias, mas as consequências dele podem durar uma vida inteira. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque através da Tua Palavra temos um outro olhar para as coisas que estão acontecendo nesses dias ao nosso redor. Obrigado porque no Senhor e unicamente no Senhor e através do Teu Espírito podemos encontrar a verdadeira alegria. Uma alegria duradoura, permanente, não uma alegria efêmera, uma alegria passageira, uma alegria que apenas traz momentos de prazer e muitas vezes uma vida inteira de amarguras e tristezas. Pai querido, livra-nos dessas influências e ajude-nos a permanecer ao Teu lado e a vivermos sempre com o sentimento da Tua presença. E o meu pedido nesta hora, Pai, é pela Tua bênção sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, dos nossos filhos, de todos aqueles a quem amamos, que a Tua bênção esteja sobre nós e que a Tua proteção nesses dias tão complicados esteja sobre a nossa família e sobre a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Olha, não se esqueça, se você se sentiu abençoado com essa mensagem, compartilhe aí nos seus grupos sociais, nos seus grupos de WhatsApp, deixa abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos e a gente vai estar orando sempre uns pelos outros. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.